Música Música Mas o que é isso? Música 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 Meu Deus Meu Deus do céu, Berg Música 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 Onde é que eu estou? Eu estou sentindo uma treta Música Fai, socorro Música Música Onde é que eu tô? Esse cara é macho Você não viu nada O que? O que? O que? O que? O que? Seu amor Olha só Você... ...brado. Tá pegando fogo, bicho! Ah! Não! 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 Ei! Que viagem é essa, velho? Que misericórdia! Ah! 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 Pála! Ah! 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 Pss! Boa noite, Bruno. Bora, Bruno! Para, pata! Meu Deus do céu! Nossa equipe acompanhando aqui com isso que eu não fui dado, cara! E aí E aí E aí E aí E aí